A gente mora entre o município de Mascote, Potiraguá, e uma fazenda no interior da Bahia. E a gente mora num lugar tão afastado, mas tão afastado, que nem sinal de internet, nem celular não tem. Aqui no verão, tem muita tempestade, cai muito raio. E aí um raio caiu num transformador de energia daqui da minha casa e queimou tudo. Queimou televisão, queimou receptor, queimou antena. E aí o nosso pai comprou uma nova TV. E nessa tinha rádio e a TV Novo Tempo. E aí a gente estava ali, zapeando, porque a gente sempre foi muito curiosa, procurando os canais. Aí a gente achou a rádio Novo Tempo. Aí ele conseguiu esse serviço na zona rural. Aí a gente foi ver o local, não tinha energia, né? Mas no momento era o que a gente queria, era morar no sítio, porque a gente tinha filhos, né? Aí a gente foi morar nesse lugar. Aí lá tinha um trator. E esse trator, como tinha bateria que carregava nele, e tinha uma adaptação, né? Que o meu esposo tinha feito num rádio lá, pra conectar esses fios na bateria. Aí onde a gente podia estar escutando o rádio, né? Como a gente não tinha televisão, a gente escutava a rádio. E daí eu comecei a procurar, assim, a estação, assim, pra ver se tinha alguma outra rádio melhor pra gente estar ouvindo. E foi onde que eu me deparei com Novo Tempo, né? Falando Novo Tempo. Aí eu falei, mas que rádio é essa? Nunca ouvi, né? Nunca tinha ouvido falar em Novo Tempo. Eu tinha negociado um terreno, e eu estava limpando ele. Aí eu coloquei o... Eu tinha um rádio que eu levava pra lá, né? Aí eu peguei, coloquei numa estação. Aí disse, ah, essa estação não tá muito boa, não. Aí não tem uma estação de rádio que passe uma programação boa, na palavra de Deus? Aí foi procurando. Aí não achei. Aí peguei, troquei de faixa. Aí troquei de faixa e comecei a procurar. Aí, numa delas, numa estação, encontrei a Novo Tempo. A única rádio que pegava lá no setor, lá na fazenda, era a Rádio Novo Tempo. E foi quando tocou aquela música, né? Rádio Novo Tempo. Aí foi quando eu falei assim, peraí, o que é isso? Novo Tempo, né? O que é Novo Tempo? E o cara falou, bom dia. Aí eu falei assim, opa, peraí. E vamos agora com esse louvor. Eu falei assim, já tocou louvor, já me agradou. O grande alcance do rádio no Brasil é algo indiscutível. Apesar das tecnologias que surgiram depois dele, o rádio continua sendo um velho amigo de muita gente. Principalmente da Novo Tempo, pois ele é um dos responsáveis por levar a mensagem de esperança aos lugares mais distantes. Não importa o quão longe alguém esteja dos grandes centros, quando Deus decide se apresentar a uma pessoa, não há quem possa impedir. E é muito bom saber que a Rádio Novo Tempo tem sido uma aliada para que isso aconteça, pois nosso objetivo é levar paz e conforto para todos os lugares. Quando eu fui embora, 5 horas da tarde, para outro sítio, eu cheguei lá e falei para o meu filho, olha, eu descobri na rádio, uma rádio Novo Tempo. Será que não tem na TV, não? Mas a Rádio Novo Tempo entrou na minha vida de uma tal maneira que me resgatou mais. Então, eu me vi tão feliz em ter contato com a Rádio Novo Tempo, que quando eu me vi já no buraco sem fundo, foi quando eu comecei a não mudar de sintonia, mas eu excluí todas as sintonias que tinha de rádio no meu celular, bloqueei todas e deixei somente a Rádio Novo Tempo. Há 15 anos, a Novo Tempo conta com o apoio dos Anjos da Esperança para anunciar o Evangelho. A contribuição financeira de cada doador é fundamental para que a mensagem da volta de Cristo continue transpondo as barreiras da distância. A cada vez que a Novo Tempo entra em um lar, é como se você estivesse chegando ali, Anjo da Esperança. Por isso, você é nosso grande parceiro nessa jornada. Então, eu falo assim que tudo é o plano de Deus, né? Porque começou na zona rural e não terminou, né? Mas foi outro começo para a gente realmente tomar a decisão certa, né? De buscar Deus, buscar a verdade, porque eu conheço a verdade agora. Então, eu acho que não importa onde eu esteja, não importa o que eu esteja fazendo, eu tenho que estar com Cristo e eu não vou ser feliz nunca se não for desse jeito. Para mim, o mais importante é isso. E, tipo, eu nem olho muito o fato de eu ser jovem. Para mim, a melhor parte da minha juventude, eu já estou vivendo, que é servir a Cristo. Simplesmente, o tempo de Deus é perfeito. O livro de Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E Deus tinha um grande propósito nas nossas vidas e nos encontrou aqui na fazenda.